Fala galera, tudo jóia turma? Tô fazendo esse vídeo aqui pra dar uma dica pra vocês Uma coisa que eu descobri agora que é muito, muito legal Do craft de poções galera Poções é top demais, cê tá doido Eu acabei de fazer um craft aqui na Black de poções de veneno 4.1 Eu não fiz o vídeo não, indo lá e tal É igual eu fiz das outras vezes Craft de poção 4.1 O preço médio da poção tá R$1.700 aqui, tá vendo? O preço médio global Se eu fosse vender ela aqui em tete a 4.1 Eu tô vendendo por R$1.875, tá vendo aqui? Eu até coloquei um pack meu pra vender Tem um pack meu por R$1.875 Eu acabei de fazer 3 packs de poções 4.1 lá na Black agora Aqui o meu pack vendendo Por esse valor Só que galera, qual que é a dica? A dica é que veneno não pesa Ele é muito leve Veneno você pode transportar pelo NPC de transporte Aí o que eu fiz? Eu falei, ah, não vou colocar pra vender 3 packs aqui, né? Que eu tinha olhado o preço só de tete Eu olhei, pessoal, o preço Eu fui pelado primeiro E olhei o preço aqui em Forte Sterling do veneno 4.1 E olhei o preço também aqui em Martlock do veneno 4.1 Aqui em Martlock o veneno tá R$1.900 Tá R$100 a mais R$100 a mais Tá quase o mesmo preço, né? Aqui tá R$1.800 e lá tá R$1.900 Mas aqui em Forte Sterling, galera O veneno 4.1 Tá R$4.500 Ou seja, aqui em Tete Ford eu ia vender por R$1.800 Lá em Forte Sterling eu ia vender por R$4.500 Tá 3 vezes mais caro lá E eu posso transportar pelo NPC, ó Eu pago só R$40.000, tá vendo? Tô levando dois packs de veneno e vou pagar apenas R$49.000, galera As comidas, entre poções e comidas, nesse aspecto, poção é muito melhor Porque poção não pesa A comida, eu fiz aqui um vídeo agora há pouco de salada E aí se você for transportar pelo NPC, você paga muito caro E pesa muito É difícil fazer muita salada porque ela pesa Então, nesse aspecto, fazer comida é muito mais difícil Pelo peso, pesa muito mais, ó, 3 quilos Já os venenos, velho, os venenos é uma maravilha Poções em geral, ó, lá, não pesa nada 0,2 quilos Você pode transportar pelo NPC Pra cidade que tiver o maior preço e lucrar muito mais, ó Acabei de comprar passagem, R$49.000 só Que delicinha, rapaz E vamos vender aqui nesse mercado por 3 vezes o preço Que tá lá em Tete Você não precisa nem craftar Você pode comprar naquela cidade lá e revender aqui Ó, botar pra vender R$4.585, pedido de venda R$4.585, galera E eu olhei, ó, o pessoal tá pagando, ó Pagou R$4.400, o cara pagou R$4.300, pagou R$4.500 O pessoal tá pagando o preço, ó, lá Tá vendendo aqui, nessas últimas 24 horas, vendeu bastante Por dia, vende 6 packs de veneno por dia aqui em Forte Stelling Olha que maravilha Vou colocar pra vender aqui agora Por R$4.584,00 Caralho, velho, agora eu vou mostrar quanto que eu vou lucrar Olha lá, R$4.000.000 cada pack que eu tô lucrando aqui Caralho Claro que eu não vou vender tudo instantaneamente não, né pessoal Pode demorar pra vender Outras pessoas podem passar na frente Mas se eu vender um meio pack desse aqui Nossa, já vale a pena já Agora eu vou mostrar pra vocês na planilha Quanto de lucro que eu vou ter com esse preço de venda Na hora que eu vi isso aqui, eu fiquei de cara, velho Fiquei, que isso? Incrível Vamos lá Aqui é a planilha de venenos Que eu acabei de fazer um craft lá Eu fiz 500 receitas Eu fiz 3 packs de veneno 4.1 O custo total que eu tive foi R$4.500.000 O preço que eu tinha colocado pra poder fazer o vídeo Foi isso aqui, ó R$1.890,00 Que é o preço que eu venderia lá em TETFORD Então, eu ia gastar R$4.500.000 Ia ter um retorno de R$5.600.000 E eu ia lucrar R$1.000.000 Se eu fosse vender em TETFORD Eu ia lucrar apenas R$1.000.000 Com esse craft que eu fiz sem foco Sem foco, na black Comprando com pedido de compra Aquele mesmo esquema Mas, vendendo aqui por R$4.500.000 Em Forte Sterling O meu retorno vai pra R$13.400.000,00 Galera Eu gastei R$4.500.000,00 E vou ter um retorno de R$13.500.000,00 Eu vou ter um lucro, pessoal De R$8.900.000,00 Eu vou ter um lucro de R$8.900.000,00 Com venenos 4.1 Se eu conseguir vender tudo, né Claro que não quer dizer que eu vou conseguir vender Mas se continuar com esse preço Ou seja, essa é a dica Vale a pena demais você olhar o preço de venda Em todas as cidades Não venda na mesma cidade que você tá Entendeu? Vale a pena demais Se for poção Qualquer poção Poção de veneno, de cura, de energia, de resistência, crescimento, pegajosa Basta calcular na planilha aqui pra ver se vai dar lucro ou não Fazer na Black lá com 20% Com taxa mínima Taxa na Black é 16% de taxa só E comprar os materiais com pedido de compra E vender na cidade que paga mais Vai pelo NPC de transporte mesmo que você vai ficar rico 8 milhões aqui, instantâneo Que doideira, velho Na hora que eu vi isso aqui eu fiquei de cara Falei, não é possível que tá 3 vezes mais caro Essa é a dica de hoje Entre comidas e poções Eu prefiro poção Porque isso aí é vantagem demais Poder transportar o negócio pelo NPC Olha que maravilha, filho Você tá doido Se gostou do vídeo, curta, compartilha Passa pros amiguinhos da guilda Quer ter acesso à minha planilha? Basta você assistir a live A galera na live aí Acumular pontos e resgatar Ou se você quiser ajudar o nosso canal Pode se tornar membro Ou então se tornar um sub Da nossa live lá Se você for assinante da Amazon Você não paga nada E me ajuda demais com o sub Que nem nosso colega Zeca Obrigado Zeca pelo sub, Zeca Acabou de me dar sub aqui O alerta tá pausado Muito obrigado pelo sub, Zeca Ajuda demais Manda mensagem pra mim no Discord Que eu vou te dar acesso às planilhas É nóis Valeu galerinha Grande abraço Até o próximo vídeo